Eu vim de muito longe Eu vim foi pra buscar O chamego e o carinho Que essa nega tem pra me dar Que essa nega tem pra me dar O povo tá se juntando A roda vai começar Eu vim de muito longe Eu vim, eu vim, camarada Eu vim, eu vim, camarada O povo tá se juntando A roda vai começar Eu vim de muito longe Eu vim, eu vim, camarada Eu vim, eu vim, camarada Bate, bate, meu birimbau Eu vim, eu vim, camarada Ribanceira Só pra ver minha flor E gingar na capoeira E gingar na capoeira Bate, bate, meu birimbau Eu vim lá da ribanceira Só pra ver minha flor E gingar na capoeira E gingar na capoeira Me dá um cheiro, me dá Me dá um cheiro, me dá Dá um cheiro, minha nega Quero um mundo de carinho O cheirinho só não chega Me dá um cheiro, me dá Me dá um cheiro, me dá Dá um cheiro, minha nega Quero um mundo de carinho O cheirinho só não chega O cheirinho só não chega Mestre Bimba Mestre Bimba foi-se embora Mas na roda foi doutor Hoje está nos assistindo Junto com o nosso senhor Junto com o nosso senhor Mestre Bimba foi-se embora Mas na roda foi doutor Hoje está nos assistindo Junto com o nosso senhor Junto com o nosso senhor Bate, bate Bate, bate Meu pirimbal E eu vim lá da ribanceira Só pra ver minha pulgou Me gingar na capoeira Me gingar na capoeira Yeah!